Passeador fogo que esse mano fez aqui Fogo quente Fogo quente Passar Passar rapidão Fala ai Passar que esse fogo ai o cara tem que ser Não tem que ser ele Não tem que ser ele Olha lá O que faz assim O Bobby ta parecendo aquelas umas carinhas Tá ligado Poxa Eu sou melhor que essas coisas Olha Mano eu não posso ele tomar isso não Dá um Olha isso Meu Deus do céu Vou botar pra cortar Vai cortar Pega e corta Não Você é louco Olha ai mano Olha ai Olha ai O pai é bala É louco Mas esse bagulho aqui é o que Tá ligado Esse bagulho aqui Isso que é o pior Vai dar uma Tem sal ai? Não tem sal Aí a pessoa fica retardada Foda ela tem uma Fui Ah eu to ligado Eu nem escutei mas vi você reagindo e já deu um bagulho também Nossa truta Nossa mano Igual quando passa o lugar e passa no fundo da panela É mano Nossa mano Arrepiado Eu perco até a voz mano Olha isso Olha a carne ai Quebrada Ele põe demais Tinha postura mesmo de bandida Tá ligado? E tipo A mãe e o pai Tem mais sal É louco né Tipo No caso ela tipo O pai que foi preso Aí ele fez o negócio do pai Na minha quebrada Tá ligado? E ela pequena E ela cresceu E a mãe dela fazendo esse bagulho Tá ligado? E aí ela começou também Tipo O sal não pegou não O sal Falei pra chuchar Mano esse sal Cadê o outro sal? Pra jogar na saba Não na carne Só que ela tinha uma vantagem Que Essa saba aqui eu quero ver Tá ligado? Mano ela era maior do que eu Tá ligado? Isso é louco Era pra deixar sal Adolescente não era alto Tá ligado? Pra deixar sal Colocou dos dois Tipo mano ela era grandona assim Fortuna mano Quebrava homem Quebrava mina Tá ligado? Tipo Foda-se mano Mas tipo Com quem ela era amiga Ela era uma mola Não Rapaziada Eu tava fazendo O mano fez eu parar o churrasco Falando que ele vai fazer melhor Tá todo mundo aqui comendo a churrasco A carne do máscara Não parça tá bom Não É a qualidade da carne que não é tão boa Igual as outras É Eu já não sei O mano tá falando que talvez ele pode melhorar isso daí Como? Sem sal nenhum Nós teve que jogar duas vezes só aqui na tábua rapaziada Vai rolar uma disputa de churrasco aí Não demorou Posso? Eu te ensinei Você tá ligado? Oh E DLC jogava limão Caralho Na carne mano Aí até sua mulher deu risada Joga a carne aqui Joga um limãozinho agora em cima aqui Não Tá bom Vai Mete macha Mete macha Mete macha Eu quero ver Não Você tá O cara tá ruim tá comendo tudo que eu sei ali ó Também ó Olha o que eu tô fazendo aqui ó Eu quero ver você no sal Passando no sal e comendo Porque não dá O cara fala que essa porra tá sem sal Você tá com alguma doença mano Pode parar Você tá com glicose viado Viado você manda aí Vou cortar esse pedaço aqui ó Tá Rapaziada Pedregulho de sal meu truta Olha isso Por que? Você tirou daqui e jogou aqui Aí você falou Não tá faltando sal Jogou em cima de novo Vai mentir mascarenhas? Vai mentir? Tem os bagulho que é foda Tem os bagulho que é foda Não mas você realizou a carne agora Falando que tava sem sal agora aí Tem os bagulho que é foda Não quero ver Masca É muito mais bonito você falar assim ó não Não Realmente faltou sal Claro Mas a qualidade da carne que é zoada Não é meu bagulho que tá zoado Não é não Comparado as outras viado Essa é a pior que nós comprou na vida Pode parar Então beleza A carne boa aqui vem com sal já então Não 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 Sejam sinceros Essa carne é a pior que nós comprou De todos os churrascos Pode parar Não 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 tô falando dos tempos antigos não Tô falando dos churrascos Vamos dar outra vez também nós pegamos a peça lá Não Mas de todos os churrascos que nós fez essa carne é a pior Pode parar Oxe pode vir até o preço 70 conto Caralho Mascarenhas que pecado você falando isso mano O que? Passa O nosso churrasco foi 700 500 Esse foi 160 Viado Você quer o que? Aí é ruim Não é que é ruim É inferior a qualidade É isso que eu tô te dando a circulação aqui A realidade é Tem gente com fome assistindo É isso que eu falava Encher de comentário falando assim É mascarenhas Então manda 70 reais de carne aqui pra minha casa então Não meu truta Tô falando o que? Que o preço é inferior Rapaziada é o seguinte O cara quer me fuder aqui rapaziada Vocês que concordam comigo Todo mundo concorda comigo Masca vai mandar 70 reais de carne aí pra casa de cada um Tô mandando Pode parar rapaziada Pode parar Não não A galera que me acompanha tem um QI alto mano Eles tão entendendo o que eu tô falando aqui Como o preço é baixo A qualidade não é tão alta quanto aquela de 700 conto que nós comprou Beleza A galera É igual você comprar um Nike de 100 conto e um Nike de 1000 Tá ligado? É igual você comprar o jaco do mano aqui Que eu tô ligado que é 800 conto E um do seu que é 30 reais Tá ligado? Tem uma diferença no bagulho aí Ou não tem? Desculpa 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 pela minha blusa ter sido 30 reais Não Eu só tô falando Compara só Minha regata é 7 dólares É mais barato ainda Tá ligado? Essa blusa aí só a passagem pra comprar ela já Ah Mas aí já é outros 500 Aí já é outra situação O mano tá com o boné do Tyler The Creator aí tá falando o que? Você pagou 2 mil dólares no boné Por que você não doou de carne então? Quem disse que eu paguei? Você falou pra mim hoje que pagou no leilão Paguei não Foi permuta Foi permuta Foi permuta Não paguei Falei ó Permuta Pode ir pra Mas Vocês são monstros Não Hoje nós somos monstros Pode ir pra Mas também Já tava ligando 6 horas da manhã Eu liguei pra ele 2 e meia 2 e meia da manhã Faz 4 ou 5 ao mesmo tempo igual eu Você fez 4 ou 5 Você teve 5 chances de acertar 6 ao mesmo tempo Você colocasse 5 bolas de futebol e 1 gol Não Você vai chutar 5 Você vai ter 5 chances de acertar certo? Não é botar o talento nas 5 Eu sou foda Eu chuto uma que bate nas 4 e as 5 e tá no gol Foi isso mano Foi isso que eu fiz Com os bife aqui Não Pode falar Você jogou só uns Os outros foi Caralho Nem eu que já trampei no Mac sem fazer isso daí E lá nós batíamos 12 hamburguer de uma vez na chapa Não mano Tá assando um só aí mano Isso aqui é humilhante demais Caralho Assar um bife Que churrasco Até a churrasqueira tá chorando Ela não tá entendendo o que tá acontecendo ali Não não Deixa ela pra lá Nem colocou sal Aprendeu com quem isso? De não colocar sal Para aí pô Rapaziada daqui a pouco nós volta Pra ver como tá o bife de semana Que eu não vou aguentar ficar aqui esperando assar um bife não Cheiro de blusa queimada Rapaziada ele tirou Vamos ver agora Olha a corzinha do bagulho viado Mostra a corzinha Ai papo Vamos ver Ai meu deus Quero ver a diferença da minha A diferença grotesca que vai ter daqui a semana Que eu fiz Nossa Primeiro que a minha tá suculenta Um bagulho Do que? Suculenta 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 Carne suculenta Eu que escolhi Oxe não era ruim até agora? Não Não Eu falei que a qualidade é inferior As outras R$1,700 conto Você tá se enganando nos seus pensamentos Não Ele só corta um pedaço pra você e os outros Não vai provar não? Ah não Não, quem tem que provar é os jurados ali ó Próximo? Você quer saber isso meu parceiro Bora ver aqui o mano Não percam o próximo capítulo de Dragon Ball Z Será? A guerra do churrasco Ai é bom demais papai